E aí pessoal, também dá aqui um recadinho rápido aqui da minha parceria com a Casa Xadrez Belo Horizonte, né? É só entrar no site casasxadrez.com e aí a pessoa vai ter informações sobre como, por exemplo, treinar comigo sobre as aulas individuais ou também as aulas em grupo, né? Aí aqui é o site, aqui tá inclusive na tela o WhatsApp da Casa Xadrez, só mandar o WhatsApp direto aí, esse é o WhatsApp comercial. E se quiser saber sobre as aulas, é só clicar aqui em Eu Quero, aí aqui embaixo, além das informações, pode reservar por e-mail, por WhatsApp, né? Você pode clicar aqui em Professores, pra você saber tanto sobre o currículo do Júlio Apertosa, quanto o meu currículo. E claro, esse aqui é o site, você também vai ter outras inúmeras informações, torneios e tudo mais. Então é isso aí, quem quiser saber de treinamento, tanto com o Júlio quanto comigo, tá aí a dica aí, casasxadrez.com. É nóis aí, valeu! Quem sabe eles mudam a história da economia. Você tá com algum trabalho de escola aí pra lançar essa pergunta? Vou mandar umas perguntas aí. A gente resolve aí os problemas. Qual que é a próxima dúvida? Tem alguma dúvida aí, por exemplo, microbiologia, por exemplo? Pode mandar aí também. Se tiver outra aí, pode mandar. Assim, não que eu seja especialista nessas paradas, mas já vi alguma coisinha, né? Como é feita a cerveja? Bem, uma vez eu fiz até um trabalho de como foi a origem da cerveja. Por essa, vocês não vão, vocês não esperavam. Mas, cerveja surgiu no Egito Antigo. Eles faziam o processo de levedura ali, até mais ou menos na época que tava no auge ali das pirâmides sendo construídas. Eu não sei exatamente estava em qual época de qual construção, mas é um negócio bem antigo. Foi no Egito Antigo. Eu lembro que eu fiz um trabalho, certa vez, sobre isso. Entendeu? E eu não lembro, mas tinha alguma coisa a ver também com o sacerdote da época. Mas essa daí eu não vou lembrar. Entendeu? Vocês acham que Molina não é cultura? Molina é... Pura cultura, inútil. Qual a minha opinião... Olha, começou as loucuras aí. Qual a sua opinião sobre a dificuldade da física atual em unir conhecimentos e relatividade geral e da física quântica? Quando vai rolar a teoria da gravitação quântica? Vixe, agora complicou, hein? Essa é difícil, hein? Rapaz, eu teria que puxar minhas memórias o tempo de engenharia. Bem, alguma coisa do que eu li no Universo é uma casca de nós, o Steve Hawkins? Eu consigo responder essa pergunta? Será ou não? Acho que não, né? Deixa eu relembrar, deixa eu tentar interpretar essa pergunta aí, como que era? Física atual em unir conhecimentos e relatividade geral em unir conhecimentos da relatividade geral e da física quântica? Bem, vamos ver se eu... me corrija se eu estiver errado aí. Física quântica trata dos átomos. Relatividade geral trata... enfim... Não é só... Não é só... Ai, como que era? Qual que é a diferença clássica? Agora eu não me lembro. Ainda pensar nisso e nesse final aqui que tá difícil. Você já fez teste de DNA pra prevenir doença? Rapaz, tem isso? A galera tá muito louca hoje. Pegamos uma pergunta que quer unir Newton Einstein, mais um grande da física. É, pode ser que seja essa situação aí, né? Acho que não vai conseguir unir os três, né? Porque... Inclusive... Meio que um ajusta o outro. Relatividade geral trata de corpos... Ah, é isso mesmo! Puts, tava na ponta da língua, velho! Relatividade geral é que trata de corpos que se movem próximo à velocidade da luz, né? Puts! Não, mano, essa eu sabia, velho! Essa eu sabia! Essa eu sabia! Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo... É, claro que eu não ia saber responder aquela pergunta, mas é... Foi um pequeno lapso aqui. Pô, eu já estudei algumas coisas de teoria de relatividade. Claro que eu não lembro metade delas. Já li aquele livrinho do Einstein. Já li o livro do Steve Hawking. Quer dizer, um deles, né? Um dos livros. Universo, uma casca de nós. O que mais? O do Einstein que eu li foi um que era a capa branca. Como que era mesmo? Acho que é a teoria de relatividade... Relatividade... Não lembro agora o nome exato. Pois bem. Bem, os peões e o tio do super aqui estão acabando enquanto isso. E o gato de Schrödinger? Sei lá como é que pronuncia. O gato de Schrödinger. Como é que pronuncia corretamente isso? Chequinho do mequinho aqui. Trocar uma torrezinha aqui. Paradoxo dos gêmeos. É os gêmeos que um vai viajar na velocidade da luz e o outro fica parado, né? E depois um tá envelhecido. Não, essa daí é básica, né? Quando você viaja na velocidade da luz, o tempo passa mais devagar pra você, né? Essa daí é até eu que tô enferrujado, eu sei, né? Essa aí é de boa, né? Velocidade da... Quem viaja na velocidade da luz ou o próximo... Não sei. 0,999999 ali da velocidade da luz, o tempo passa mais devagar, né? Essa aí é tranquila. Vi um mano falando Schrödinger. Mano, eu não sei como é que pronuncia o... Como é falar, hein? Schrödinger. É assim que fala? Nossa, que nome difícil, hein? Esse nome é difícil. Schrödinger... Não, esse nome, mano, eu desisto de falar, velho. Valeu, tio do Sup. É, foi uma siciliana aqui, bem fora dos padrões típicos. Eu acho que ficou até bem o branco. Eu dei esse tático que no fim da história nem sei se é bom, porque... Tinha a dama d6 aqui, né? Apesar de que dama d6 eu ia jogar bispece 7, dama por e5 eu ia rocar, né? E acho que tem compensação. O rei das brancas tá exposed. Schrödinger. Schrödinger. É, difícil esse nome, eu nunca... E assim, física, é... Tanto as físicas do ensino médio quanto a faculdade, já esqueci muita coisa. Na época eu até gostava dos assuntos. Principalmente coisa... Física 3 que eu estudei no Cefete, que era teoria da relatividade e tal. Mas esqueci muita coisa. Eu deveria ter que revisar muita coisa. Ó, o André Sacani. Imprimir dinheiro não resolve porque os preços bem são relativos. Mais dinheiro em circulação, menor o seu valor. O resultado disso é mais inflação. Oferta e demanda, né? Oferta e demanda já explica isso, né? Isso aí já... Coisas que já foram feitas em diversos países e que deu errado, né? Inclusive o Brasil, né? A Argentina tá tentando fazer isso agora, vai dar ruim, né? Nunca, nunca dá certo isso aí. Imprimir dinheiro. Acho que a primeira vez que isso aconteceu, de questão de imprimir dinheiro, eu lembro que até vi um vídeo que o cara falou isso. É... Como é que foi o ocorrido? Foi lá na invenção do dinheiro, até. Assim, lá atrás. Foi muito lá atrás. Ô, Priscila, foi você que me falou, não foi? Você lembra? Qual que foi a época que isso rolou? O primeiro capivara que o dinheiro perdeu o lastro, não foi? Hein? Com ouro? Foi em que ano? Foi um pouco antes da Revolução Francesa. Inclusive, foi uma das causas da Revolução Francesa. Foi na França? Mas o cara que fez a capivarada, ele era escocês? A Alemanha nazista fez isso também? Pode ser que tenha feito. A Alemanha fez tanta coisa errada na época da Segunda Guerra Mundial. Priscila é estudiosa. Ela é multiuso. Ah, ela tá lendo o livro. Ela já terminou o livro. A Grande Jogada. É um romance. História de quem? John Law. O Criador do Papel Moeda. Valeu, Harry Franklin. 2020. Ah, a Priscila lê um livro que chama A Grande Jogada, que é do cara que inventou o papel moeda. É uma biografia. Autorizado? É, não. Tem uma porrada de país que fez isso aí e deu ruim, né? Quem é esse português Wario 11? Eleven. Tem um artigo do Joel Meere Bitten sobre isso também, é. A Priscila, a Priscila, ela tem cara ali de bobinha e tal, mas ela é estudiosa em diversos assuntos. Tem vaga, Harry? Manda o desafio aí. Já joguei com o Samuel, não joguei? O que é o português Wario 11? A moeda, Fiat. Só se desvaloriza com o tempo, por isso o Bitcoin vem tomando força. Olha, Bitcoin é um negócio Baita interessante, mas Com todo respeito aos fãs do Bitcoin Eu ainda fico um pé atrás Tanto que eu ainda não investi um centavo Deixei, provavelmente deixei de ganhar dinheiro Mas É, sei lá Inclusive os negócios de mineração Eu acho um negócio muito Parece Jetsons Muito futurista, mas com certeza É promissor Com certeza não, né Certeza ou não tem certeza nenhuma Ela tem cara de bobinha Molas vai dormir no sofá hoje Não, ela sabe que é zoeira Priscila é espertíssima Com vários assuntos A Priscila só é capivara mesmo Deixa eu ver qual assunto que ela é muito capivara Inglês? Xadrez Ah, e xadrez, né Ah, mas xadrez ela não quer estudar e me complica O senhor investe em ações? Claro, uai Sou capitalista Quero deixar meu dinheiro trabalhar sozinho, uai Claro que eu não tenho milhão não Mas um dia, quem sabe, né Quando eu chegar no milhão Vocês serão avisados Ô Priscila, como é que tá nossas contas na corrida pro milhão? Quantos anos faltam? Eu invisto em ações sim Só que eu não sou muito especialista não Eu pego umas orientações de amigos e tal Vejo algumas coisas na internet Tô pra frente Tô pra frente Isso aí é o que importa E tá indo Investir em banco, Ambev, essas coisas Ó, Ambev Todo mundo vai beber Sempre Então Ambev É ganho forçado Não tô indicando nada não, viu galera Só tô falando que Ambev não tem erro não E a vareja é bacana também A nova Magalu A própria Magazine Luiza Eu acho que ela ainda tem potencial de subida Os bancos, né Banco é uma coisa que é Difícil de dar ruim, né O que mais? Tem outras aí Tem que lembrar ali Tem umas empresas aí também Que meio chute ali, mas E RBR3 Mas enfim Depois a gente faz live aí Não, mas eu não sou especialista não Eu só fico ligado aí nas paradas aí Levemente ligado aí Você vendeu VVAR3 A via varejo aí Tô posicionado nela Menina dos Menina de ouro da minha carteira Via varejo A única ação que eu comprei Foi de GTA O GTA 5 Se não me engano Ou é o GTA 4 Tinha um negócio de comprar ações Só que lá Você tinha que comer No jogo, né Você tinha que cometer uns crimes, né Pra empresa rival Por exemplo Olha que coisa bizarra O GTA Permitia fazer no jogo Eu não lembro o nome das empresas Que eram empresas fictícias Mas é como se fosse assim No GTA O jogo famoso, né Eu não lembro se era no 4 ou no 5 Vamos supor Tinha a Coca-Cola e a Pepsi Aí elas são rivais Só um exemplo Aí tinha missão Que você, digamos Explodia lá A Coca-Cola Automaticamente as ações A Pepsi subia Só que você já comprava Com antecedência Antes da missão A Pepsi Olha Mano Olha o que os caras do jogo Pensaram, né Que brisa, né Muito louco isso, né Claro que foram as missões Que eu mais gostei, né É óbvio, né Tipo, se o concorrente cai, né Assim Não sei se no mundo real Vai ser muito bem aplicado Mas é Funciona, né Sei lá Mas não explodam nada, não Viu, galera É um jogo, viu Como que é Existe um boato Molina tem escorpião no bolso Se é verdade Bem Hoje em dia Tô junto É um tanto de dinheiro, né Não sei bem pra que Não sou eu, velho Partir explodir a Pepsi Mas tem que comprar antes A Coca-Cola Sei lá, né Por exemplo Mas, rapaz Essa ideia do jogo É bizarra, né Henry Franklin Em 2020 Ou 2020 Também pode falar assim, não Não 2020 Ei, Harry Where are you Vamos jogar o que aqui Vamos jogar Em homenagem a Ninzovich A abertura Ninzovich Que é uma porcaria E vamos jogar a versão com D5 E agora vamos jogar assim Criaram o nick Arroz branco do Crico What? Criaram o que? Arroz branco do Crico Mas Tem alguma piada? Entendi nada Tem alguma piada com arroz branco E Crico, sei lá Na mesma frase Molina, admita O funk é o melhor estilo musical do mundo? Não Então aí a gente vai ter que Redefinir o que é música, né Se você falar que Por exemplo Vamos supor Garota de Ipanema é música E você falar que funk é música Aí realmente A gente vai ter que Redefinir os conceitos aí Do universo, né Não dá pra colocar Garota de Ipanema e funk No mesmo gênero, entende? Tipo É São coisas que não Não são do mesmo mundo Não dá, né? Primeiro então Vamos ter que definir o que é música Começa por aí A gente considera Garota de Ipanema Música, por exemplo? A gente considera Por exemplo Qualquer Sinfonia de Beethoven Lá como música Eita Tô sendo massacrado aqui Por falar nisso Acho que o Harry Não gostou Que eu critique Eita lasqueira Eita lasqueira Azedou, galera Fogo estrelada Hã? O que? Não, não Não é hoje Não Not today Caramba, velho Azedou aqui Putz, grila Ai, ai, ai Ui, ui Tô massacrado aqui Caramba, galera Tá dura, hein? Tá fácil Jogar esse jogo, não Não, o GFC Eu fiz sabendo Que era errado, mas Eu não sabia Que eu ia ser Tão punido assim Caramba É, rapaziada Tá afiada, hein? Estão afiados Esse jogo De xadrez Tá difícil It's not easy Vixe, agora caiu tudo Aqui Caiu geral Caiu geral Caiu geral Caiu geral Caiu geral Caiu geral Peraí que agora Eu tenho que concentrar Essa parada aqui Perdidaço Muito perdido Se esse reino Levar mate Eu não sei Que que é xadrez Tá Agora cai minha dama Nossa Fui desossado Fui desossado Mas Vou derrubar o tempo Caramba Fazer dama Fui desossado Mas vou derrubar o tempo Vai ter que ser A única coisa que tem Pra janta Fui desossado Fui desossado Vai cair o tempo Agora acho que eu vou até ganhar na partida mesmo Oficialmente Agora eu ganho no jogo Mesmo sendo desossado Aí Rapaz 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 Ah Eu nem sei O que que eu fiz Fiz tudo errado Aí pelo visto Caramba Que dureza Como é que foi isso aqui Como que caiu minha casa De repente Galera Tá implacável Por que que eu não tomei de torre Tomar de peão Foi muito irresponsável Cavalo H4 Foi uma bomba Depois que eu me dei conta Que tinha essa ideia Rapaz Tentei ainda um esperneio Talvez Talvez Eu ainda podia tentar Re-H7 E F5 Talvez eu sobreviva É Mas aqui eu já tava Já tava abalado É Escapei né Vou ver o que Bora O que mais aí Que vai jogar aí Nossa mano Como é que meu rei escapou aqui Deixa eu só dar Deixa eu só entender O que que rolou aqui É Tô super perdido Aqui né Mas agora já ficou complicado Por exemplo Essa posição Aqui já é o tipo de caso Que talvez eu já não tô perdido Isso que é o bizarro E agora muito menos Já não tô perdido Aqui Ki-sa Ganhe Começou o Certearte? É isso aí E aí pessoal Vou falar aqui rapidão De uma parceria aqui Que agora eu tenho Com o ChessBase Que é o principal site Da história do xadrez Sobre materiais Pra estudar xadrez De maneira profissional E agora vocês estão vendo Um código aí na tela Qualquer produto Que a pessoa for adquirir No ChessBase Se ela colocar esse link Aí na frente Ela vai me apoiar Vai apoiar meu canal E Como eu tenho usado Em algumas aulas Até na Twitch Principalmente Aulas de abertura Eu sempre tenho usado O ChessBase 16 Aqui atrás Tem a caixinha Do ChessBase 15 Que eu adquiri na época Mas agora eu tenho 16 Então Também vou falar Além do ChessBase 16 Que é o principal Programa que eu estudo De xadrez O Komodo 3 Também que é uma Super engineer Agora que tem Pra acelerar os estudos Fritz 18 E muito mais Então é isso Eu vou deixar os links Também Sempre em cada vídeo Do YouTube E também vou falar disso aí Um pouco mais Nas lives da Twitch Então quem quiser Dar uma forcinha Usar esse código Na hora de adquirir Algum produto do ChessBase Beleza? No mais é isso aí É isso aí